DLZ TV ao vivo no ginásio do Willi Moura em Dracena, onde nesse momento jogam Ortimax, Geraldo Loteria e Multidrogas. Vou mostrar para vocês o finalzinho do jogo rolando. Por enquanto, faltando 1 minuto e 40 para acabar 7x2 para a Ortimax. Aproveitar para ir atualizando os resultados até agora. Hoje, antes desse jogo, nós já tivemos por aqui o Hotel de Vistorias, Jardim Brasilândia, vencendo por 8x3 o Supermercado Milena. E lá em Junqueirópolis, nós tivemos pela categoria infantil o Arsenal vencendo por 4x2 o M Sport Center. E também pela categoria livre o Pops fazendo 3x2 no Key Lunch. Acabou de terminar lá também o jogo entre Bom Preço e Descubra. Bom Preço venceu por 5x2 o Descubra. Resultados esses de Junqueirópolis. Aqui, finalzinho de jogo aí. Um minutinho para acabar. Vou deixar vocês curtirem um pouquinho do final desse jogo. Em que a Ortimax, Geraldo Loterias, vai vencendo aí por 7x2. Você acabou aí de ver mais uma chance desperdiçada aí da Ortimax. É a DLZ TV trazendo para você aí, ao vivo, as informações do Futsal de Férias 2018. Jogos acontecendo em Dracena e também em Junqueirópolis. Vamos aguardar aqui um pouquinho para falarmos aí com os jogadores da Ortimax e também da Multidrogas. A Ortimax que vem de uma derrota no último jogo. Perdeu por 4x2, onde perdeu aí para o Supermercado de Jardins, Drogaria Total Dracena, por 4x2. E o time da Multidrogas, Bar e Merceria Califórnia, que é um time de Tupi Paulista, é o primeiro jogo, por enquanto aí, perdendo por 7x2. Ou seja, próximo jogo entre Multidrogas e o time que venceu a Ortimax vai ser o jogo, o time da Supermercado de Jardins, Drogaria Total, que venceu a Ortimax, vai ser um jogo para decidir a classificação do jogo deste grupo, que será na próxima quarta-feira. Bom dia, acabou por aqui o jogo, a gente vai aguardando aqui para falar com os jogadores. Vamos chegar até aqui para ouvir o Pablo saudando a torcida ali. A gente vai aguardar aqui para falar com o Pablo, então. Vou falar aqui com o Pablo. Pablo, hoje a Ortimax veio com outro ritmo, propôs um outro jogo e praticamente garantiu a classificação aí para a segunda fase. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente tinha que mudar a postura, né? Não podia mais ficar, não podia haver mais erros e a gente sabia que o time deles era forte. A gente respeitou bastante, mas a gente conseguiu se impor e fazer, graças a Deus, um resultado bom para praticamente carimbar a passagem para a próxima fase. Tá certo, Pablo. Agradeço a participação aqui, amigo. Obrigado, João. Valeu. Você ouviu aí o Pablo da Ortimax Geraldo Loterias falando aí da importância dessa vitória de 7x2 sobre o time do Bar em Mercearia, Califórnia, que a gente está aguardando aqui para falar com o meu amigo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem? Nós estamos ao vivo na DLZ TV. Bora em Mercearia, Califórnia, hein? Estreando aí, infelizmente, com uma derrota hoje. É, não era aquilo que a gente queria, né? A gente vem do intuito de conseguir pelo menos uma vitória. Por isso que o time deles é uma equipe muito boa, uma equipe de qualidade, mas a gente também deixou de apresentar o nosso futebol. Creio que agora vamos com tudo para cima na próxima partida para tentar a vitória e conseguir classificar para a próxima fase. Tá certo. Vocês caíram num grupo difícil, né? Só com três times aí. Tem que ir para o tudo ou nada no próximo jogo? Assim, claro. Cada partida é uma decisão e sem dúvida que a gente vai conversar agora para quarta-feira a gente poder estar aqui e apresentar um bom futebol. Tá certo, amigo. Obrigado pela participação com a gente. Tá aí o jogador da Multidrogas, Bar em Mercearia, Califórnia, falando da partida de estreia que não foi como esperado, mas eles vêm com tudo para o próximo jogo. É a DLZ TV trazendo para você aí ao vivo o Futsal 2018. DLZ TV, fique sempre informado com a gente.